12 e 11, estamos com conversas de bastidores, gente. É, uma cela rosa aqui, ó, vem de lá. Não, eu postei uma foto pra ela, que ela ficou, foto de grupo, ó, pro pé. Ou era uma carne moída com cebola, só que eles fizeram a carne moída. Fala do almoço, meu Deus. O desenho de pé, ninguém quis comer. Se fosse o pézinho era melhor, né? Para, para, não fala assim não. 12 e 12, vai lá. 12 e 12, esse momento é a hora. Do Agora Polícia. E a gente com essa sirene aí, com essa sirene aí já traz o destaque de polícia e a gente vai trazer a informação do corpo de uma mulher grávida que foi encontrado esquartejado em um beco no Alvorada, Zona Oeste de Manaus. E o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. Vamos acompanhar na reportagem. Moradores da Rua 5 encontraram o corpo de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, por volta das 3 horas da manhã. Segundo a polícia, ela não morava na área e estava grávida. A vítima teve os braços e as pernas arrancados do tronco. As partes do corpo foram divididas em duas sacolas e jogadas nesta lixeira viciada que fica na entrada deste beco. Os policiais não souberam informar o motivo do crime, mas disseram que a área onde a vítima foi encontrada é conhecida como ponto de venda de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Vai investigar o caso e infelizmente vai chegar a mais um daquelas situações de execução por tráfico de drogas. Ela já tinha antecedentes criminais, além de usuária de entorpecentes, já tinha tentado entrar com drogas em um dos nossos presídios da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, do nosso sistema prisional. E infelizmente a gente vê que ela foi morta, ela foi executada em um local de ponto de venda de drogas. Ou seja, ela tinha um grande envolvimento por ser usuária, tinha um grande envolvimento nessa situação de tráfico de drogas. O que nos leva a crer que ela devia a eles, né? Devia a eles e os criminosos foram tão frios que eles arrancaram as pernas, esquartejaram e colocaram em sacolas o corpo da mulher que estava grávida. Como a Márcia muito bem disse no começo aqui do programa, foram duas vidas que não estão mais aqui. Duas vidas. Infelizmente, e por besteira, né Márcia? Por causa de droga. Por causa de droga e como a gente sempre diz aqui todos os dias, a droga mata. Não importa se você é usuário ou vendedor, um dia a morte chega. E a gente traz outra notícia também agora aqui, né Márcia? Outra notícia, continua aqui com o destaque de polícia, olha só. Dois homens e uma mulher foram presos em cumprimento a mandado de prisão preventiva por latrocínio, Márcia. O latrocínio do Alexandre Luiz Aragão, que foi na última segunda-feira. Eu tinha dito que tinha sido no ano passado, não foi. Foi na última segunda-feira. Ele era táxi-frete e o crime aconteceu aí num sítio abandonado. Quem traz os detalhes pra gente é a Marquilze Pereira aqui na tela. Marquilze. Isso mesmo, Márcia. Três pessoas foram presas. São esses aí, Matheus dos Santos Barbosa, de 25 anos, Paulo Sérgio Bastos de Souza, de 28, e Tainá dos Santos Lira, de 22, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por latrocínio, roubo seguido de morte. Aqui ao meu lado o delegado Guilherme Torres. O delegado, como vocês chegaram até eles? Inclusive, ressaltar que é um crime bárbaro. Eu não me recordo de ter investigado aqui no DRCO um crime com tamanha frieza, planejado por uma mulher, que foi a Tainá. Tudo iniciou quando eles teriam um desafeto, que seria o senhor Emiliano, que morreu no dia 10. Eles teriam desafeto, mas que pra isso eles precisavam roubar um veículo, que seria uma picape. Então ela teve a ideia de parar na barreira, e aí quando o Alexandre passou, ele trabalhava com isso, com frete, vítima do destino, do acaso. Ela perguntou se ele faria um frete, ele disse que sim, e foram até um sítio abandonado, onde o Matheus já o aguardava. Chegando lá, o Matheus desceu, anunciou o assalto com uma faca, amarrou o Alexandre. O Alexandre implorou pra que não fosse feito nada com ele, que ele tinha dinheiro, ele poderia dar tudo, mas mesmo assim não foi suficiente pra dissuadir. O Matheus disse, olha, você tá aqui é num matadouro, e desferiu as facadas. O Alexandre conseguiu depois se desvincilhar, se arrastou, mas pelo esforço e pelas lesões provocadas, ele acabou morrendo fora dessa residência. De lá eles pegaram esse veículo, foram até um sítio também lá próximo, de propriedade da mãe do Matheus, e esconderam essa picape, esconderam também todos os pertences da vítima Alexandre. Dois dias depois, ou seja, em menos de 48 horas, eles pegaram esse veículo e foram até a casa do seu Emiliano, onde lá anunciaram outro assalto, roubaram duas botigas, uma espingarda e amarraram o seu Emiliano. Quando eles estavam saindo, o Paulo Sérgio desceu e desferiu duas facadas no pescoço da vítima. Desde quinta-feira, nós estamos no ramal, levantando, colhendo informações, e chegamos até a autoria, encontramos a faca do crime, encontramos os pertences da vítima, inclusive, mais de 10 extintores de incêndio que ele fazia o transporte, foram encontrados na casa da mãe do Matheus, e todos eles confessam o crime. O que acontece agora com eles, delegado? É, eles estão presos preventivamente, inclusive, em enaltecer e elogiar a postura do Judiciário e do Ministério Público, que bem rápido, entendendo a gravidade, decretaram a prisão preventiva, e eles vão ficar um bom tempo presos, porque o latrocínio, a pena mínima, é de 20 a 30 anos. Só aqui, nós temos dois latrocínios, com duas penas mínimas de 20 anos, daria 40 anos de prisão, no mínimo. Obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, parou agora. Obrigada, Marquilze. Que frieza! Como é que pode o ser humano dar tão pouco valor para a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com as auguras que eles sofreram, com a vingança que eles têm que ter aí na vida deles? Que frieza! Por que não deixaram o Alexandre livre? Ele entregou o carro, entregou tudo, mataram o Alexandre, o Alexandre que estava passando, coitado, na hora errada, no momento errado, por causa dessa cidadã aqui, essa infeliz, que parou o Alexandre, e parou o carro do Alexandre para roubar o carro dele, para poder matar o Emiliano. Olha só que situação! Esse homem que estava aí, desaparecido desde a quarta-feira, e o corpo dele foi encontrado cinco dias depois, quatro dias depois, família desesperada atrás do Alexandre, e segundo informações, a ideia foi dela, ela foi que teve a ideia de fazer esse, de cometer esse ato atroz. Agora, podia ter deixado, né? Os três, para você ver, quando a maldade junta as pessoas, ninguém cai na real. Três malignos, três pessoas más, que um podia ter, não, deixa ele livre, deixa ele livre, deixa ele, deixa ele, deixa ele, leva só o carro e deixa ele ir. Não! Ela idealizou para pegar o carro do Alexandre, pegar o Alexandre junto, e o tal do Mateus disse, você está aqui é no matador, e matou o Alexandre. Precisava disso. Para matar o outro, o terceiro, que era o outro segundo, que era o Emiliano, que acabou também assassinado. É uma barbaridade. É um pessoal que não tem, nenhum pingo de, não tem, não tem condições de viver em sociedade, esses três, não tem condições de viver em sociedade. Eles têm que ficar presos. 1219, olha só que situação triste que a gente traz para você, outra situação tão triste quanto essa que a gente está trazendo para você, que tem do outro lado. A Mauri Castro da Silva, um amazonense, que estava num comboio de 20 amigos e familiares, indo para a ilha de Margarita, que é um destino muito conhecido pelos amazonenses, que passa pela Venezuela para poder chegar lá. Pois bem, ele foi vítima de uma emboscada, todo o comboio, só que alguns amigos conseguiram se livrar da emboscada, e ele, infelizmente, não. Ele acabou levando um tiro no peito, e morreu dentro do carro, quando a esposa, que assumiu a direção do veículo, estava tentando levá-lo para atendimento. O Bruno Fonseca, cedinho, antes de ele vir aqui para o programa, foi trazer essas informações, foi acompanhar essas informações, e é ele que traz agora para a gente na tela. Bruno? Olá, Márcia. Que história triste, né? O turista brasileiro morreu na madrugada desse domingo, durante um assalto, em uma rodovia próxima a Puerto Ordaz, cidade venezuelana, distante cerca de 660 quilômetros de Caracas. O amazonense Amaury Castro da Silva foi assassinado com um tiro no peito, disparado por um dos criminosos. Ele viajava com cerca de 20 pessoas, entre familiares e amigos, em um comboio de nove veículos com destino à Ilha de Margarita, principal destino de turistas brasileiros. De acordo com a Secretaria de Junta de Gestão Internacional de Roraima, que está ajudando os familiares da vítima e intercedendo para trazer o corpo para o Brasil, eles foram interceptados pelos ladrões quando iam para Puerto Ordaz, faltando 35 quilômetros para chegarem ao destino. Ele, Amaury, foi baleado e morreu. De acordo com a Secretaria, a família recebeu respostas imediatas das Forças Armadas da Venezuela, que garantiu apoio aos brasileiros. A Secretaria de Junta descreveu que os ladrões armaram uma emboscada contra os brasileiros, fechando os veículos que iam de frente do comboio. O carro de Amaury era o quarto e foi interceptado pelos assaltantes que estavam em outro automóvel. A vítima teria reagido fechando o carro dos criminosos, impedindo que os ladrões roubassem os familiares que estavam nos outros veículos. Em dado momento, Amaury foi baleado no peito e teve os pertences levados pelos bandidos. Uma escolta policial vai trazer os parentes da vítima e amigos até Santa Helena e vai dar aí toda a assistência até o Brasil. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Obrigada, Bruno Fonseca. Agora, é uma pena que a gente acompanhe essas notícias e a Ilha de Margarita, que é uma ilha tão comentada, os turistas brasileiros, principalmente os amazonenses, vão tanto lá e a gente está vendo a Venezuela passando por uma situação precária, pessoas famintas, sem nenhuma condição econômica de sobrevivência com qualidade, com o mínimo, e pessoas que muitas vezes a gente vê aí que às vezes não são nem bandidos, mas estão tão desesperados com fome que acabam atuando de forma desesperada. Não estou dizendo que é esse o caso do Amaury, não. Estou dizendo que são situações que a gente enfrenta no meio do caminho e que Venezuela, sinceramente, não é um bom destino. Nem para passagem serve a Venezuela atualmente. Que a situação lá está dramática. Então a gente vê, mais uma vez, infelizmente, a humilhação de brasileiros e agora essa situação do Amaury que voltou sem vida de lá e a família toda chorando. Umas férias que deveriam ser alegres e agora estão nessa situação e terminaram trágicas. Mãe e filha estão desaparecidas desde a última quarta-feira. O sumiço aconteceu depois que elas saíram de casa em um sítio, lá no ramal do Brasileirinho. E quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela e contar como é que foi essa história é Marquilze Pereira. Marquilze. Isso mesmo, Márcia. Mãe e filha estão desaparecidas desde a última quarta-feira, dia 10. Francisca Solange Nogueira, de 49 anos, e Tamires Nogueira Paiva, de 19, moram em uma casa no ramal do Brasileirinho. O pai da Tamires, marido da dona Francisca Solange, quando chegou em casa na última quarta-feira, não as encontrou, assim como um caseiro. A polícia faz buscas aqui na capital, ainda não tem muitas informações sobre o caso, mas a delegada que investiga deu detalhes sobre o que aconteceu. Segundo ele nos informou, a filha tem distúrbio psicológico e necessita de cuidados, necessita de remédio constante e como ele sempre fazia, porque ele reside, trabalha aqui, mas eles residem no ramal do Brasileirinho, no sítio Dona Lígia. E quando foi nesse dia, ele chegou lá e não encontrou mais a mãe e nem a filha e nem notícia delas. E buscando informações por lá, ele foi informado de que lá também próximo tem um sítio onde tinha um caseiro que trabalhava lá, conhecido por Pernambuco. A única informação que ele tem é que ele se chama Pernambuco, não sabe o nome, inclusive o empregador dele também não sabe o nome dele e coincidentemente, no mesmo momento, na mesma época, no mesmo tempo, o Pernambuco também desapareceu de lá. Marquilze Pereira parou agora. Tem que acompanhar direito essa ligação e saber se realmente tem algum envolvimento com o desaparecimento de mãe e filha e com esse rapaz. Agora, é dramático porque nenhuma mulher, a filha tudo bem que a gente não acompanha que às vezes está rebelde e quer sair com os amiguinhos e tudo, e os pais não deixam, acabam desaparecendo um, dois dias e voltam. Agora, a mulher, a mãe sumir junto, a gente está realmente aqui muito preocupado, mas a gente tem fé que as duas apareçam e apareçam bem, mas a situação é bem dramática. Se houver o paradeiro delas é só ligar no Disque Denúncia 181, viu minha gente? Nesse momento a família está passando por grandes dores porque querem saber onde está mãe e filha, não é Marquilze? É uma tristeza. Vamos seguir com o nosso programa da comunidade, vamos trazer informações sobre o roubo de um carro. Uma dupla roubou um carro de um casal no Coroado, na zona leste da capital. Você está acompanhando imagens aí? As primeiras informações que eu tinha era que esse roubo tinha sido da quinta-feira, mas parece que foi no dia 12, foi na madrugada do dia 12, de quinta para sexta-feira. Gera meia-noite e 41. Olha aí a atuação dos bandidos que chega na hora, leva o veículo e os parentes saíram, os donos do carro saíram correndo desenfreados para lá. Tinha uma criança dentro também do veículo e está aí as informações do carro, placa PHI 39. Olha lá a criança, olha a mãe com a criança. Aí chegam os bandidos, rendem o motorista, sai o pai desesperado com a mulher, corram, corram mesmo e deixem esse carro para lá porque o que importa é que vocês estão vivos. Os dois são donos, são proprietários dessa sorveteria que fica ali no Coroado, na zona leste da cidade. Tinham acabado de fechar a sorveteria e estavam indo embora quando foram abordados por esses indivíduos e acabaram levando o carro deles. O veículo roubado está aí a informação, placa PHI 3019, é um Gol, né, seja 2017 Prato, seja carro novo ainda, devem estar apagando o veículo e infelizmente tiveram o carro roubado. Todo mundo desesperado, amigos, né, mandaram mensagem para mim aqui no meu WhatsApp pedindo que por favor a gente fizesse esse apelo para quem localizar e identificar esse veículo que denuncie. 181 é a denúncia anônima, você não precisa se identificar e o 190 é a denúncia também para a emergência para você que localizou ou avistou esse carro. Final 3019, essa é a placa, 3019, telefone da família, cadê o telefone? Ali, ó, 99153 9725, 99153 9725 e o 993 12 16 99. Tá certo aí, olha só, vale a pena, com certeza aí, se você viu, ajudar essa família porque um carro é um bem, né, um bem que a pessoa conquista, né, mas além de achar o carro, deveria achar esses vagabundos aí também, né, para botar as grátis. identificar os três, são três pessoas que de repente reconhecem aí os trejeitos, a conduta deles, também denunciei para a polícia, para o 181, porque é um absurdo, a gente não pode ver um cidadão trabalhar até meia-noite, uma hora da manhã, olha aí, você está acompanhando a imagem agora, no momento em que eles chegam, olha, dois indivíduos, dois indivíduos chegam, abordam o proprietário do veículo, ele sai com a esposa que está com uma criança de cólon, ele ainda volta lá para desafiar, ó, ele ainda volta lá para desafiar, colocou a mão na cabeça, desesperado, porque está vendo o bem dele, que ele ganha com a maior dificuldade, olha, trabalha até meia-noite, uma hora da manhã para poder ganhar, pagar a sua propriedade, pagar os seus bens e ver o bem indo tão rápido, mas demoraram muito para entrar também, só fazem isso no poder de arma de fogo, demoraram muito para entrar, era para fechar, entrar e ir embora, esse é um conselho que a gente também dá aqui rapidamente, antes de eu dar um recadinho para você sobre o, sobre o Emerson Santos, tá, pode, pode chamar? Ah, rapidinho, deixa eu dizer para vocês, parou com o carro, entra e vai embora, não fica fazendo muita, muita onda não, são 12h28, a gente vai trazer rapidamente aqui, a gente já ia encerrar o programa, mas a gente vai trazer a promoção, o resultado da promoção Lojas Salmo 91, o Emerson Santos foi lá e vai falar com a gente, fala aí Emerson. Chegou o grande momento, chegou a hora do mega sorteio da Loja Variedade Salmo 91, o Lunieri já está aqui e você que está aí no estúdio, Márcia, Bruno, prepare o seu coração e você nosso telespectador também, que esse é o último sorteio dessa promoção, não é isso? É verdade Emerson, eu também quero agradecer a toda a sua equipe, a esse programa maravilhoso que nos deu essa oportunidade de mostrarmos a toda Manaus a seriedade da Salmo 91, os preços e os presentes maravilhosos, né? Foram cinco kits no total com geladeira, fogão e máquina de lavar, hoje é o último sorteio, mas depois deste sorteio Emerson já tem mais presentes aí. Então pronto, a Salmo 91 não para, então vamos lá meninas, vamos jogar para o alto aqui, vamos ver quem será o ganhador, a ganhadora dessa promoção, variedade Salmo 91, vai! Opa! Opa! Pegou! Segura aí Emerson aqui, mostra aí para o público, o ganhador é? Vamos lá, a dona Vanessa, né? Vanessa de Souza Castro, final do telefone 5748, Vanessa de Souza Castro, final do telefone 5748, vamos passar para a nossa produção aqui, que vai tentar entrar em contato com ela agora, para a gente falar com ela agora, ao vivo. Agora é o seguinte, meu amigo, não para as promoções e as novidades. É verdade, eu convido você, você de qualquer ponto da cidade, visite uma de nossas lojas hoje mesmo, Parque 10, Cidade Nova, Multirão, Manoa, Torquato Tapajós, e aqui na Avenida Grande Circulação, três lojas, São José, Tancredo Neves, e aqui na Cidade de Deus. E tem esse mundo de loja Emerson. Olha só o tamanho dessa loja, né? Com a maior variedade, e principalmente material escolar. Toda a linha escolar 2018, e também os produtos Turma do Salminho, que estarão dando prêmios desse mês que vem. Então pronto, então você que é telespectador, você que é cliente da loja variedade Salmo 91, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo, eu falei de tudo para a sua casa, em um só lugar. Aqui, o tamanho da loja, nós temos muitas coisas, muitas novidades também, e produtos diferenciados também, não é isso? É verdade, Emerson, além de variedade de produtos, cama, mesa e banho, perfumaria, brinquedos, bijuteria, nós temos também outras opções de compras. Nós temos aqui a drogaria, a farma, temos a Salmo 91 Confecções, viu? Uma loja só de confecções. Olha, que bacana! Pois é, você que quer andar na moda aí, venha para a loja Salmo 91 Cidade de Deus, que tem a loja Salmo 91 Confecções, nossa casa lotérica, e também a nossa loja de calçados, Emerson, agidos calçados. Maravilha! Olha, já estamos em contato aqui, Oi, alô! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom! Com quem eu falo? Com a Vanessa. Oi Vanessa, você mora em qual bairro, Vanessa? No Jorge Teixeira. No Jorge Teixeira, você sabe que você acabou de ganhar, não é isso? Ao vivo aqui, essa cozinha premiada da variedade Salmo 91, não é isso? Ai, eu ganhei! Ganhou, mulher! Faz festa aí, mulher! Olha, minha amiga, queremos agradecer a tua audiência, a sua participação, e queremos agradecer também a sua fidelidade, comprando nas lojas de variedade Salmo 91, viu? Aham! O que foi a última coisa que você comprou na loja? A última coisa foi caderno. Material escolar, hein? Isso! Olha, que bacana, Vanessa! Obrigado pela audiência, tá bom, Vanessa? Obrigado também pela participação, e continue comprando aqui no Salmo 91, que vai ter muitas novidades, e tem a mega promoção aí, pro Volta às Aulas, tá bom, minha amiga? Tá bom, aí eu tenho que ir? Isso, vamos já falar com você aqui, tá bom? Obrigado, querida! É isso, é isso, gente, é isso mesmo, né? Sorteou, mostrou, e tem que provar, né? É, aqui tudo é muito claro, tudo é muito, é, pra que o cliente possa saber realmente que a empresa é séria, fazemos isso com o maior carinho, maior prazer, além de vender barato, presenteamos aí o nosso público aqui de Manaus, e convidamos você a nos visitar, além de comprar barato, concorrer a prêmios. Hoje, segunda vai ter que horas? Olha, estamos abertos aqui, o horário de atendimento é até as 19 horas, todas as lojas da Salmo 91. Beleza, então volto com vocês aí no estúdio, Márcia Bruno, taca daí, que eu vou continuar por aqui, com muitas novidades, e ofertas, e promoções da loja, número 1 de Manaus, variedade Salmo 91, porque aqui tem... muito mais! Olha só que show! Parabéns! E o programa da comunidade fica por aqui, amanhã Márcia e Emerson Santos, no palco do Agora, volta na quarta-feira, hein? Tchau, gente! Beijo, gente, tchau! E aí Tchau, tchau!